Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do Adenão Podcast. Hoje vamos falar um pouco sobre arte e cultura. Eu sou a Guiga, aqui ao meu lado temos o Guga, o Gabi, o Dé e o povo. Nesse episódio estaremos entrevistando Fernanda Rodrigues Maciel. Ela é formada em Sistemas de Informação pela UNC. Ela é licenciada em Artes Cênicas pela UNOESC de Joaçaba. Ela possui pós-graduação em Dança Educacional pela SEMSUPEG de Campos Novos. Ela é professora de Arte na APAI de Curitibanos. Atualmente é presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Curitibanos e proprietária do Núcleo de Danças Árabes, Deusas e Divas. Professora, coreógrafa, dançarina e promotora de eventos. Olá, Fer, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Tudo bem. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês nesse movimento tão bacana e que eu acho que está agregando muito a cultura da nossa cidade. E é uma honra estar aqui. Gratidão. Nós vamos dar início às rodadas de perguntas, tá, Fer? Olá, Fer. Como foi o seu processo de despertar das artes? Foi muito nova. Eu acho que quem é artista mesmo, né, a gente não tem um período, assim, você se identifica na arte de sempre. Então, tudo que era da arte me tocava. Então, eu fiz coral, eu fiz teatro na escola desde nove anos, que é o período que eu me identifico, assim, de iniciar isso. E desde que eu iniciei, nunca mais eu consegui não estar vinculada a alguma coisa. Então, fazia aula de piano. Bom, eu já fiz de um tudo. Da arte até... Eu acho que a gente também tem isso, né, de ser muito metamorfosa. Então, tanto a gente pode se identificar uma vida inteira com uma coisa ou ir experimentando a vida inteira coisas diferentes. E eu acho que eu tenho um pouco isso, de me permitir experimentar coisas diferentes o tempo todo. Então, hoje, eu trabalho com uma coisa que há dez anos atrás eu não trabalhava. Minha cabeça era em outra coisa. Então, você vai descobrindo no decorrer do tempo. Eu acho isso muito bacana. De arte permitir a gente ser várias coisas, né? Ser múltiplo. E como surgiu o grupo teatral Ser ou Não Ser? Então, eu fazia teatro na escola, né? E aí, a gente viajava e fazia acho que uns dez anos já que eu fazia teatro na escola, eu já não me identificava mais sem arte, sem teatro. E aí, eu saí da escola, né? Me formei, terceirão e acabou. Aí, eu fiquei seis meses para entrar em sistemas da informação na UNC. Aí, eu pensei, bah, e agora? O que eu vou fazer? Porque dá um vazio de arte na vida da gente. A gente sente que está faltando alguma coisa. E aí, a faculdade, ela acaba te restringindo de determinadas questões, ainda mais na área de exata. Eu tinha muita dificuldade com algumas coisas. Sistemas da informação eram muito novos, então eu tinha muita dificuldade. Aí, eu comecei a conversar com uma galera, com uns amigos, assim, né? Que gostavam de teatro e tal. E aí, a gente foi conversando e eu disse, cara, vamos se reunir, vamos fazer um grupo. Vamos fazer um grupo. E aí, eu ainda brincava com o pessoal quando a gente começou e eu pensei, bah, mas eu preciso sugerir um nome, né? Gente, que nome? Que nome que a gente vai dar para um grupo de teatro? E a gente tem muito essa coisa, assim, de que as coisas iniciam e aí a gente não consegue continuar. E iniciam e a gente não consegue continuar. Aqui, antigamente, ainda tinha um outro grupo. Aí, eu disse, ah, vamos colocar ser ou não ser. Porque aí, se der tudo certo e se não der tudo certo também, vamos filosofando em cima disso. Vamos levando até onde for, que seja para o nosso prazer e para a nossa diversão. A gente não tinha intuito de trabalhar com o teatro, mas de se reunir e promover arte e cultura de uma forma que fosse leve e gostoso para a gente, né? Então, para a gente não se desligar da arte. E aí, foi uns 10 anos, talvez, 15, até que a gente começou a daí ir para a família. E aí, a gente acabou tendo que se desligar um pouco do grupo. Quais foram as dificuldades encontradas pelo grupo? Acho que, de início, como a gente não tinha muita pretensão, não tinha muita dificuldade, né? A gente conversou lá na UNC, lançamos a ideia para eles de a gente fazer os ensaios e trabalhar lá. Até então, a gente não tinha muita pretensão. Então, de início, não teve muita dificuldade. Aí, depois, quando a gente foi começar a pensar em, talvez, promover o grupo para que a gente conseguisse também ter ele como uma ferramenta de trabalho, talvez, né? Ainda tudo muito... Aí, começou um pouco as dificuldades. Quando a gente começou a querer fazer festival ou fazer espetáculos que precisassem de um pouco mais de verba, de dinheiro, aí o negócio começou a ficar um pouco mais tenso. Porque, realmente, a gente tem uma dificuldade de acesso, né? E de mostrar o valor da nossa cultura. Então, aí foi um pouco mais difícil. E daí, como a gente quis ir se especializar... Então, aqui na cidade é difícil alguém dizer, ah, não, eu vou trabalhar com isso e eu vou viver disso. Então, a gente usa isso nas horas de folga. Então, às vezes dava, às vezes não dava. Você queria montar alguma coisa, mas um podia, outro não podia, outro conseguia, outro não conseguia. Porque ninguém consegue deixar as suas atividades que têm renda para fazer uma coisa, né? É um pouco mais difícil. Então, isso que eu acho que o grupo foi se desmotivando. E a gente foi buscando outras brechas e o grupo foi acabando mesmo. Sobre as suas experiências como atriz, né? Sei que você já participou de inúmeras apresentações, né? Vários espetáculos teatrais, inclusive eu participei de alguns, né? Mais recente, digamos assim. E cinematográficos também. Tanto aqui na cidade quanto em outros lugares, né? Mas quais dessas suas atuações foram mais, assim, mais marcantes para você e quais grupos de teatro? Ai, pergunta difícil, mas uma pergunta muito boa, assim. Porque quando eu fazia até mesmo na escola, a gente conseguiu passar num festival em Florianópolis. A gente foi fazer, foi a minha primeira apresentação fora, assim. Então, acho que para mim foi muito marcante. E justamente naquele período, eu estava com uma crise de amigdalite muito grande. E aí, a gente foi, mas eu já fui, assim, com dinheiro para ir para a farmácia, tomar a injeção, para se minha voz não funcionasse no dia, para dar um jeito, né? Mas eu disse, não, mas eu vou e eu não sei de onde que eu vou tirar a voz, mas eu vou. Isso eu acho que é uma coisa do artista e do profissional artista, né? Que a gente, quando a gente se compromete com alguma coisa, independente do que aconteça, você vai, né? Talvez você não consiga dar o que você queria, mas você vai dar o teu melhor naquele momento. E justamente no dia, a minha voz desapareceu. Aí, lá fui eu para a farmácia tomar a injeção de Bezetacil com penicilina, para ver se voltava um pouco, pelo menos, para... E aí, só que a minha intenção era fazer uma voz já mais estranha, digamos assim, né? Que ela ficasse um pouco com roquidão, porque era um personagem meio nefasto, assim, digamos. E aí, a voz voltou um pouco mais naquela roquidão. E aí, eu puxei não sei de onde que a voz, na hora da peça, saiu. Mas estava todo mundo assim, ah, meu Deus, e a fala dela agora, e agora? E aí, saiu, assim. Então, foi uma viagem que me marcou muito por isso, né? De perceber que com a nossa capacidade de tirar da alma mesmo por um bem, pela nossa arte, pela nossa cultura. E outro que me marcou muito, assim, fora as nossas do grupo, que a gente sempre tinha a intenção de fazer peças filosóficas, e que refletisse muitas coisas, a intenção que eu vejo do teatro muito é essa, né? A gente refletir as coisas, ele não ser só um instrumento de diversão, mas ser um instrumento de reflexão. Aí, no nosso grupo, a gente tinha muito isso, assim. Então, teve um espetáculo que foi muito marcante para mim, que eu acho que foi um dos espetáculos que eu mais me emocionei em fazer. O nome dele foi Vozes do Trigueiro. A gente contou a história do Núcleo Tritícula, que eles tinham feito, acho que 45 anos na época de história, e eles fizeram um documentário. E a intenção era a gente transformar esse documentário numa peça teatral. E aí, a Mari, né, organizou todas as falas e tudo mais, e a gente montou meio que junto, trouxe algumas pessoas que não eram do grupo até então, que era o Ricardo Banana e o Norton, que tocava viola, lá no grupo de jovens da Jusse. Então, eles fizeram a participação também nesse espetáculo. E aí, a gente apresentou lá no Núcleo, naquele espaço que eles têm de baile, que é muito tradicional, foi uma das primeiras construções lá até hoje. Ela é mantida, aquele espaço de madeira e tal. Eles aumentaram, mas mantiveram aquele espaço. E aí, a gente apresentou lá, e muitas das nossas falas eram as falas que as pessoas que estavam lá falaram. Então, você olhar e você pensar que o personagem que você está interpretando está ali na sua frente, foi muito forte, muito emocionante. Eu acho que foi uma das peças que mais me marcou, assim, que a gente fez no grupo. E outra foi participar do Contestado, né, que o Guga também participou. Porque, quando eu fui daqui, tinha uma excursão pra Joaçaba pra assistir essa peça. Já era uma peça que estava rodando, e era uma galera bem marcante. É uma peça famosa. Eu já tinha assistido nesse evento que eu fui em Florianópolis, eu tinha assistido essa peça com uma outra roupagem, né? Com uma outra construção. E aí, quando eu fui pra Joaçaba, nessa excursão que o Rafael tinha me chamado, eu assisti a peça e eu fiquei, assim, muito chocada. Eu disse, gente, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, naquele momento, eles falaram da faculdade de artes cênicas que estava iniciando e que ia ser com o pessoal do grupo ali mesmo. Aí eu disse, ó, não sei como é que eu vou fazer, não sei de onde eu vou tirar dinheiro, não sei o que que eu vou ter que vender, mas eu vou fazer essa faculdade. E ali, foi no final de ano, acho que em dezembro de 2007, já me inscrevi, em 2008 já comecei a faculdade de artes cênicas lá em Joaçaba com aquele pessoal. E aí, quando eu terminei a faculdade, eles estavam pegando novos atores pra participar e a primeira apresentação que eu fiz foi aqui. eles vieram pra cá apresentar no dia do município ou na semana ali do município e foi a minha estreia no grupo aqui na nossa cidade. Então, também foi muito emocionante, foi muito legal, assim, trazer isso, né, um espetáculo grandioso. Quem vê, assim, fica... E ele é tão marcante porque ele conta a história da nossa região, né, e eu lembro que quando eu vi foi no festejo, lá em Joaçaba, e eu lembro que quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, que legal. Aí eu lembro que eles faltavam o baixista, eu falei, nossa, eu preciso conseguir essa vaga aí. E era um espetáculo cênico musical. Então, toda a música é cantada pelos atores, né, o coral, tudo cantado pelos atores, e também a música é construída tudo ali ao vivo. Então, nossa, aquele espetáculo ali foi uma experiência muito grande pra mim também participar. É, a sonoplastia dele era toda ao vivo, não tinha nenhum som, nenhum ruído, nada que não fosse feito ao vivo. Então, tinha os músicos ao lado acompanhando o tempo todo e o pessoal cantando ao vivo. Então, era um espetáculo muito grande. A gente nunca tinha feito parte de algo tão grandioso. Quando a gente viajava, ia um caminhão só de equipamento, e daí ia um pessoal só pra montar a estrutura antes, uma semana antes, e aí ia um ônibus de atores, eram o quê? A gente era nos 30, em média. Então, eram muitas cenas coreografadas e tal, então a gente teve a oportunidade de participar, né, Guga, de um espetáculo grande, daquela proporção e que tava há anos já em cartaz, apresentando por tudo quanto é canto. A gente viajou, depois foi um período que eles aprovaram, eu não sei em qual verba que eles conseguiram aprovar, e aí a gente viajou pelo estado, Paraná, Curitiba, a gente participou do FITUB, que era o Festival Internacional de Teatro de Blumenau, não sei se você chegou aí... Não, eu participei pouco, na verdade. E daí a gente foi pra Blumenau também apresentar com gente de São Paulo, Rio de Janeiro, Argentina, então foi uma experiência muito bacana também. Mas é uma doação de vida, né? Você estar na estrada, viver para atuar, é uma doação de vida. E na direção artística, quais foram os espetáculos que você já dirigiu? Pois é, e tem um outro que me marca muito, assim, né? Porque eu iniciei fora da escola, foi na encenação da Paixão e Morte, que a Jússi faz todos os anos, né? Então, eu tinha 12 anos quando eu comecei a fazer lá. Aí, todo ano eu estava... Páscoa, nunca viajei na Páscoa, gente. Acho que depois que aí eu fui pra faculdade, que eu me desliguei um pouco, que foi um ano que eu viajei na Páscoa, mas Páscoa nunca viajei. Sempre estava aqui pra participar. E daí, por muitos anos, a gente foi atuando e tal, e chegou um período que os mais velhos do grupo de jovens, que era o pessoal que tinha mais experiência, praticamente todo mundo saiu por faculdade, por família, né? Foi embora e tal. E eles foram tentar ensaiar lá e montar o espetáculo e acabaram não conseguindo, né? Manteu pelo menos o padrão ali que a gente estava tendo. Aí, como eu já tinha me formado em artes cênicas, eles me chamaram pra fazer a direção, mas, assim, tipo, uns 15 dias antes. Eu disse, gente, vocês estão malucos. Gente do céu, e agora vamos fazer milagre aqui? Porque é a gente que trabalha e tem aquilo com um olhar profissional. É um ano mais, né? A gente fica muito apreensivo com isso, porque uma que é o nosso nome, outra que você não pode lidar assim, tipo, ai, tá bom assim. Não, não tá bom assim. E o pessoal aí, poxa, você tá lidando com pessoas que não tem pretensão de ser atores e tudo mais, mas umas horas você tem que dar umas pegadas. Então o pessoal tem meio um terror, às vezes, de mim lá. Então, mas aí a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal e aí eu continuei até agora, esse último ano que não deu de a gente apresentar, acho que foi o primeiro ano da história desde que a gente iniciou. Foi o primeiro ano que a gente não conseguiu apresentar, não. Minto. Teve um outro ano que a gente fez, organizou pra fazer ele todo externo, e aí choveu. Então também a gente não conseguiu apresentar. Mas a gente conseguiu trazer toda essa questão cênica que a gente vivenciou em outros espetáculos fora, a gente conseguiu trazer pra cá. Então hoje a gente tem muito orgulho de dizer que é um dos maiores espetáculos feitos e produzidos em Curitibanos, que os atores são todos da cidade. E a gente consegue porque tem uma equipe muito grande. Então a gente tem o Vitor Ferretti e o Ricardo Banana que trabalham em toda a cenografia, eles montam toda uma estrutura grandiosa, toda praticamente do zero, de um ano pro outro. Tem os meninos que trabalham na iluminação, a gente tem o pessoal que é da sonoplastia, então a gente reúne uma galera muito grande pra fazer aquele espetáculo. Então ele acabou entrando numa proporção também gigantesca aí. E a parte da direção, né, que é juntar tudo e fazer com que tudo fique harmônico é muita responsabilidade. Porque cada um vai puxando pro seu, né? Então a pessoa que tá trabalhando com iluminação quer que a iluminação fique extraordinária. A pessoa que tá trabalhando com o cenário quer que o cenário fique extraordinário. Mas aí você colocar todo mundo na consciência de que isso só tem que valorizar o ator e a cena e não se sobressair a isso é um trabalho importante mesmo de direção. Mas é muito gratificante quando a gente vê tudo materializado, né? E tudo que a gente conseguiu fazer. E os jovens também se jogarem nisso de uma forma tão forte, né? Também é uma história muito forte. É uma história que toca muito, né? Então é muito bacana. E daí o Sesc acabou me contratando também pra fazer a direção dos espetáculos de dança deles. Então também tem sido muito bacana. Eu não me via assim, né? Foi uma coisa de um trabalho voluntário que também acabou já... Abrindo portas. Abrindo portas. Entrando pra um lado profissional aí também. Aí eu já tô até pensando que eu tenho que estudar isso também mais a fundo. Mas vai pra lista, né? Tá na lista. Então, Fernanda, o que você acha que falta aqui na cidade pro teatro ser melhor desenvolvido? Muita coisa. Na verdade, eu entrei pro Conselho de Cultura já há algum tempo, mas a gente tinha... Quando a gente entra pra essas questões públicas, a gente imagina que vai ser uma coisa. Mas aí você vê que tem muita coisa envolvida. Então não é porque eu quero fazer, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo, não. tem leis e tem protocolos e tem muitas coisas que você não pode pular etapas, né? Então você tem que ir da base. E apesar de a gente ter um núcleo estrutural em termos de cultura muito bem desenvolvido na cidade, a gente tem um fundo de cultura, a gente tem a Secretaria de Educação e Cultura, a gente tem o Conselho de Cultura, mesmo assim ainda falta muitas etapas, que este ano a gente ia fazer, mas por causa da pandemia não deu certo. Esse ano ia ser um ano muito importante pra cultura aqui na nossa cidade, porque a gente ia promover a Conferência Municipal de Cultura esse ano, que através dela a gente ia montar um plano de cultura pra nossa cidade, que aí sim as verbas precisam ser direcionadas a este plano, que seria desenvolvido juntamente com os artistas da cidade, com as pessoas que promovem cultura na cidade. E então a gente não teve essa conferência e a gente consequentemente não tem um plano de cultura. Então por isso que muitas vezes a gente vê que falta, né? Porque justamente nós temos que chegar lá e dizer, ó, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo. mas não é só dizer, ele tem que ser organizado, ele tem que estar regulamentado, né? E tem que ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então tem toda a questão burocrática e legal que precisa ser cumprida. E esse é o nosso problema, a gente não conseguiu cumprir isso ainda. Mas a gente tá firme ali no propósito, não desanimamos, vamos fazer uma coisa bem legal e queremos ir pra frente. e aí sim juntar todas as ideias, né? Do pessoal do artesanato, da música, do teatro, da dança, pra que a gente consiga sair do chão. Porque eu acho que a nossa cultura tá no chão ainda, ela tá na base e a gente precisa sair disso. Então a gente precisa organizar toda essa questão legal e por isso que eu acabei entrando no conselho e eu disse, não, vamos abraçar isso porque se a gente não fizer, se a gente não disser que não estamos satisfeitos, a gente nunca vai ter alguma coisa, né? A gente precisa que os artistas estejam presentes também pra desenvolver isso. E isso não é bom, não é uma tarefa gostosa pra nós artistas porque eu odeio leis, eu odeio essas coisas, mas é necessário. A partir do momento que a gente entende isso, você vai, né? Mas daí todo mundo ajuda, a gente tá tendo muita ajuda, né? O pessoal tá compreendendo a importância disso, então eu acho, eu tô muito esperançosa de que em breve a gente vai ter muitas ações, muita valorização e a minha briga principal é isso, assim, eu quero que um dia os artistas que estão vindo tenham a chance que eu não tive, né? De viver da arte, de ser valorizado, de receber pelo seu trabalho, de ter a compreensão do poder público de que o que a gente faz, sim, a gente ama o que a gente faz, mas ele é também um trabalho. Assim como os médicos amam o que fazem, assim como os advogados amam o que fazem e recebem por isso, a arte também é um trabalho que a gente faz com amor, mas que a gente também precisa dessa valorização, porque ninguém paga nossas contas, né? Eu acho que tem um pouco o preconceito, né? A arte encara mais como lazer, né? Como um passatempo, difícil entrar na cabeça de algumas pessoas, né? Que também é um trabalho sério, né? É, eu acho que não teve nenhum artista que não passou por uma saia justa de, ah, o que você faz? Qual que é a tua profissão? Ah, eu sou artista, mas você vive de quê? Qual que é teu trabalho? Eu sou artista. Eu dei risada, porque eu lembrei quando eu fiz faculdade de música e me falaram isso, ah, você tá fazendo faculdade de música, né? Eu digo, sim, e daí você vai trabalhar com o quê? Olha, não sei, de repente com jardinagem, quem sabe, né? Na medicina. Aí a pessoa, e já me falaram assim também, depois que você se formar, o que você vai fazer? Já me falaram isso também. Vai fazer um outro curso, alguma coisa assim? Você vai embora? Né? Como se, ah, curitibanos não tem espaço, então a gente tem que ir embora pra conseguir viver de arte, né? Não, mas tem espaço sim, né? É só a gente saber conquistar e a gente dá as mãos pra abrir esses terrenos. E graças a Deus, hoje, a gente vê muita gente vivendo de arte, né? Muito menos do que a gente gostaria, né? Mas tem... Eu sou privilegiada, porque eu... Hoje, o meu maior ganho, ele tá relacionado à arte, tanto como professora, quanto com o espaço, com a dança. Então, nós somos muito privilegiados, mas a gente sofreu muito, né, Guiga? A gente sofreu muito pra chegar até aqui. Então, a gente espera que as futuras gerações que venham tenham esse caminho mais aberto. E aqui na cidade, você poderia dizer quais são os grupos de teatro que já atuaram ou atuam? Que eu me lembre que os... Nossa, eu sempre olhava eles, assim, eu dizia, ai, quero chegar a isso um dia, né? Teve um grupo chamado Grita. Esse grupo tinha o Paulo Santos, que eu era super fanzaça dele, depois eu atuei com ele na Jusse, que ele era do grupo de jovens também, o Renato Mondini, tinha uma galera, assim, não era... Era um pouco antes da minha época, eu não cheguei a ver nenhum espetáculo deles, mas sempre estavam falando e comentando desse grupo. Eu acho que a Susanette também participou, não tenho muita certeza, mas era um grupo que montou alguns espetáculos, aí começou a trazer a cultura do teatro para a nossa cidade. E depois viemos nós com o grupo de teatro Ser ou Não Ser, que veio sem pretensão e também ficou alguns anos por aí e foi um trabalho muito legal que a gente teve. A gente parou mesmo, porque aí a gente foi para a graduação, e aí a gente não conseguiu manter as duas coisas, a gente precisava de uma dedicação para produzir para a faculdade, que foi muita produção, foi muito legal. E aí acabou que cada um foi indo para um lado, né? Hoje a gente tem na cidade, e eu acho muito engraçado como eu estou no centro de todas essas muvucas, né? Aí eu fiz pós-graduação em dança educacional em Campos Novos, e o meu professor, o meu coordenador da pós, e até foi o meu orientador, ele tem um filho e o filho dele resolveu vir fazer medicina veterinária aqui em Curitibano, só que o filho dele passou no Bolchói, trabalhou, eles vieram de São Paulo para Joinville, porque ele foi aprovado no Bolchói, e aí ele ficou um tempo ali e aí foi fazer teatro, mas ele, a vida deles é arte, né? Porque o meu professor viaja o país inteiro, Portugal, tudo quanto é canto, trabalhando com arte, e ele meio que junto nessas lida. E aí ele veio para cá e o pessoal da UFSC estava me chamando para montar um grupo de teatro lá, mas assim, tipo, eu faço um pouco de bastante coisa, então não estava conseguindo, né? Aí eu disse para ele, viu, você fique antenado porque tem um pessoal aí que está querendo montar um grupo, eu acho que você devia encarar essa, né? Já que você veio para cá e eu sei que a cultura também, a arte faz muito parte da vida dele, e aí ele se achou com a galera e montaram o grupo de teatro peripatéticos, que ele está vinculado ao UFSC. E aí agora, hoje eu sou atriz, tenho um diretor, ah, eu achei o máximo isso. Então é onde eu faço o meu trabalho de atriz, é ali nesse grupo que agora, por causa da pandemia, como muitos são da faculdade, acabou que eles estão fazendo algumas atividades remotas, mas estão aguardando voltar, mas é um grupo que chegou aí, também fez um movimento, fazendo uns espetáculos bem questionadores de muitas coisas, então está bem rico as produções lá também. Fer, se você conseguir definir o que a arte representa na tua vida, realmente, e também queria saber se você já se imaginou fazendo outra coisa da tua vida. Ai, não. Até esses dias, essa pandemia, ela tem sido muito profunda para mim, em muitas coisas, né? Porque quando eu tive que me desligar, o meu espaço está fechado, então a dança com as minhas alunas, a gente esse ano acabou não fazendo. E aí, no início do ano, eu fui para São Paulo e eu comecei um curso esse ano, que é do Dança Cura, e está sendo muito profundo para mim, porque justamente trabalhar a dança nessa questão terapêutica. Mas esses períodos, assim, a gente também está tendo muitas coisas, e aí acabou que eu teve um período ali que eu fiquei sem fazer as minhas aulas, sem dançar, sem fazer meu curso. Fiquei umas três semanas porque eu estava fazendo um curso da pai, e daí não estava sobrando horário, eu bem me dedicava para uma coisa, eu bem para outra, as duas não estavam dando. Gente, eu fiquei três semanas sem dançar, mas eu estava uma vespa. Eu estava, assim, que se falasse meio áspero perto de mim, eu já... aí eu percebi, cara, a gente precisa disso para conseguir harmonizar a vida. Para mim, a arte, ela é muito profunda, não só na questão cultural, na questão do ser artista, mas também na questão de evolução, de a gente conseguir se melhorar a arte e faz a gente olhar para campos muito profundos, se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo outro, olhar o outro de uma forma diferente, e nos olhar, né? A dança traz muito esse olhar para dentro, olhar para si, né? Então, eu acho muito importante isso hoje e eu acho que daqui para frente a arte vai ganhar proporções muito terapêuticas. Nos sensibiliza, né? Aham. É o equilíbrio. Per, você foi integrante de escola de samba, né? Tanto aqui em Curitibanos quanto em Joaçaba, né? Como foi essa experiência? Isso você poderia falar para a gente e foi dessa forma que você deu início ao teu caminho da dança? Ah, eu sempre acho que tem coisas que não sei, né? Tem quem acredita em outras vidas, tem quem não, mas eu acho que eu trago muitas cargas de vidas passadas, assim, porque a dança, para mim, ela não tem uma... um período, assim, ah, iniciou isso, iniciou aquilo. E o samba, eu acho que eu tenho algumas raízes africanas aí muito fortes, porque eu nunca fiz aula, eu nunca tive nenhum tipo de ligação familiar com isso, mas sempre foi muito forte, assim, não é aquela coisa, ah, eu acho bonito, eu acho... Não, foi muito forte. Quando começa a tocar um samba, gente, eu não consigo ficar parada, é algo que move muito forte. E eu sempre, eu lembro, desde pequenininha, eu virava as noites assistindo as escolas de samba do Rio, de São Paulo, porque eu achava muito lindo, e eu dizia, um dia eu vou dançar numa escola de samba, um dia eu vou dançar numa escola de samba, isso, pequena. Eu virava a noite assistindo, porque eu achava demais. E aí, quando eu comecei a ir para Joaçaba, Joaçaba, na região, ela é muito forte, no carnaval e nos desfiles de escola de samba. E o meu professor, o coordenador do nosso curso, é o carnavalesco, até então, na época, ele era carnavalesco da Vale Samba. E aí, não tinha como não misturar uma coisa com a outra, porque as artes cênicas fazem muito parte das escolas de samba, porque elas têm toda uma produção cênica que não é só a dança, que não é só o som, que não é só a batida. Então, aí, eles começaram a... Porque na faculdade, gente, em artes cênicas, acho que todo mundo tinha que fazer artes cênicas uma vez na vida, porque é uma viagem. É loucura, é loucura. É um universo imaginário que a gente perde a noção do limite, né? Então, um dá uma ideia, mas assim, tipo, você pensa, meu Deus, nunca ninguém vai concordar com essa ideia, né? E todo mundo, ai, legal, vamos lá, vamos fazer, vamos não sei o que. Então, é um monte de gente sem noção, tudo junto, né? E aí, não sei quem deu a ideia, ah, vamos fazer um carro coreografado, vamos fazer um... E aí, a galera da turma viajou, né? Porque tem um monte de gente na minha turma que era da dança, que era de outros, não só do teatro, e muitos que eram de tudo, né? A maioria era de tudo, assim, tipo, ah, vamos fazer não sei o que, vamos, vamos fazer não sei o que, vamos, então, a galera era muito assim. E fizemos, acho que foi o primeiro carro coreografado do Carnaval de Joaçaba. E aí, a gente ia pra ensaiar e tudo mais, e eu comecei nessa participação lá e ao mesmo tempo estavam montando uma escola de samba aqui, que eu não participei da idealização dessa escola. Mas aí, eu pensei, ah, eu vou ver se eu posso participar dos ensaios dessa escola pro treinamento físico, porque o físico exige muito pra você participar de uma escola de samba. E aí, comecei a participar dos ensaios e tal, e o meu samba é algo, assim, que ele sai da alma. Ele não... Eu nunca fiz aula, nada, e o pessoal começou a gostar. E aí, me chamaram pra ser rainha da bateria. no primeiro ano. E aí, eu disse, não, gente, não tem como, porque não tem como, né, eu vou desfilar em Joaçaba, não tem como. Não tem como, impossível, não vai dar, desculpa, né, mas já tô lá ensaiando e, né, tipo, carnaval de Joaçaba, né? Então, daí eles disseram, não, mas aqui os desfiles são diferentes, são em dias alternados, e a maioria do pessoal vai desfilar em Joaçaba também. Bah, né? Aí, poxa, uma coisa que eu sempre amei muito, eu disse, ah, então vamos. Então, meu Deus, rainha da bateria, o que que faz isso, gente? Pelo amor de Deus, não, me coloca outra coisa, mas daí eu fui a primeira rainha da bateria do Jacaré da Serra. E daí eu saía daqui, um dia de rainha da bateria, na sexta, no sábado, a gente montou um navio negreiro lá. Então, daí, eu emergia no negro, fazendo coreografias no navio negreiro, voltava pra cá pra ser rainha da bateria e voltava pra Joaçaba pra ser o negro do navio negreiro. Demorou umas duas semanas pra voltar a ser a firme, Aham, demorou. E eu digo, meu carnaval naquela época era na estrada, porque eu ia lá, a gente dormia na casa do pessoal, lá de manhã saía pra vir pra cá pra se arrumar pra apresentar aqui. Então, eram quatro dias muito louco, muito intenso, assim. E aí foram, acho que uns cinco anos dessa ponte aérea no pernaval. Mas é uma experiência incrível, assim, também de força, né, de não força só física, mas, assim, a gente saía sangrando, saía, é, é, é muita vontade de passar algo, é muita vontade de falar algo através de uma expressão cultural nossa tão grande, né, e de você mostrar que olha como é bonito, olha como curitibanos pode ter um carnaval bonito. A gente fez, tirou muitas vezes dinheiro do bolso pra produzir, muitas vezes a gente ficou no sinal pedindo dinheiro pra ajudar a produzir um carnaval que a gente teve. Então, foi muito, muita honra ter participado desse movimento aqui. A gente fica triste que tenha acabado, né, mas a gente fica também muito feliz de que a gente conseguiu mostrar que sim, curitibanos tem muita coisa bacana e tem muita gente e é capaz de produzir grandes espetáculos. Eu cheguei a tocar na bateria do Jacareta da Serra, era aluno do professor Gabriel Pacek. Cara, tinha dias que você saía com o braço roxo, mão cortada. Eu não cheguei a desfilar, mas eu toquei muito na bateria. O Fernandão ia lá, curtir, cara, era massa. Era massa. E por que parou assim o que aconteceu o canavoc? Na verdade, a gente tem muita é muito trabalho, é um ano inteiro de trabalho, não é uma coisa que a gente começa na véspera e vai. Então, todo mundo tem outros trabalhos que tem renda e muitas vezes a gente trabalhava e praticamente todo o nosso dinheiro ia para o carnaval e a gente sentia que era algo importante, que era algo bacana, só que aí vem essa questão do poder público, da falta de ajuda, da falta de valorização, que é uma coisa que a gente quer mudar, isso, mas na época era muito forte ainda isso, a gente tinha muito pouco apoio, então acabou se tornando muito difícil, e as pessoas que dedicam as suas vidas para aquilo acabaram cansando e daí outros lugares, tipo o Marcelo, que era o presidente da escola, aí outros lugares vão chamando para trabalhar em outros lugares e ganhar para isso, porque tem na região muitas cidades que valorizam e pagam para as pessoas irem trabalhar, irem fazer, então aí acabou que a gente sempre pagando aluguel, então a gente tinha despesas, mesmo que a gente não tivesse renda, a gente tinha despesas, então isso era muito difícil. E tem plano para voltar a acontecer aqui? Olha, de momento eu acho um pouco inviável, assim, sem ter uma organização e um apoio talvez realmente da prefeitura, de vamos montar isso, talvez fazer como algo turístico também, não só artístico, mas um movimento turístico para a cidade, eu acho um pouco inviável que a galera faça um movimento todo de novo, apesar de que quando chega nessa época a gente fica bem eufórico para que isso aconteça, mas é muito trabalho, é muito trabalho. É, a Guia também a gente participou de bloquinho de carnaval, né? Ah, de bloco, antes, né? E foi morrendo aos poucos, morrendo, hoje em dia não acontece mais nada no carnaval. Sim. Eu acho que teve o auge do carnaval com bloco quando foi fundada a escola, né? Eu lembro que foi o melhor carnaval assim que ele teve. Até um pouco antes, foi dois anos. Não, antes. Foi uns cinco, seis anos. Não, mas eu lembro que eu fui assim, eu lembro que tinha bateria na... Os blocos estavam desfilando também e tinha uma bateria. Eu lembro que era daqui. Era muito clássico os carnavais do Pinheiros, né? Isso. Que eles faziam os carnavais de salão. Mais antigamente, o set, né? O set era muito forte. O set era muito forte. Mas o carnaval os blocos se reuniam, né? Cada bloco no seu lugar e depois iam pro clube todos... É uma época boa, né? Eu vivi bem essa aí. Era muito legal. É uma pena, né? Agora a gente ia ser enviado a fazer. E daí, na época da escola de samba, sempre a gente fez meio que uma parceria com os blocos, então às vezes eles desfilavam antes ou desfilavam depois da escola, mas aí eles faziam também um movimento assim, junto ali pra... É porque assim, né? Precisa sempre de alguém pra organizar, né? Esse tipo de coisa. E aí, chega uma hora que às vezes a disposição das pessoas vai acabando, né? Se não tem um apoio, isso é muito cansativo. Começou, né? Tipo, os blocos mais com o TI ou o tema de barril e o pessoal ficando família, profissão, né? Então ficando de lado dessa parte. É, mas foi uma época divertida. Mudando de assunto, Fer. Trocando saco com a sacola. Como surgiu o interesse por danças árabes? Então, é... Diferente do samba pra mim, porque o samba ele veio não sei da onde, não sei porquê, não sei como. As danças árabes, quando eu iniciei... Um pouco antes ali quando teve a novela O Clone, acho que pra todas as dançarinas quando a gente fala a nível nacional, todas começaram a ter um olhar pra isso com o clone. mas a cultura árabe já é muito forte, muito de antes, assim. Então, hoje eu conheço professoras que trabalharam na novela, que foram coreógrafas da Giovanna Antonelli na novela, por exemplo. Então, é um movimento muito forte já, né? Porque o pessoal que veio, os árabes que vieram pro nosso país trouxeram isso também. Só que a novela explodiu a nível nacional, né? Então, aí eu tinha feito uns workshops de dança e tal, eu disse, bah, essa é uma coisa legal porque ela trabalha não só a questão física, porque o teatro, ele faz com que a gente tenha sempre um olhar para o nosso físico, a gente tem que ter o nosso físico muito preparado pra tudo que a gente vai fazer. então, ele trabalhava não só a questão física, mas também alongamento, também todo esse olhar cultural, então, pra mim, a dança árabe, ela me cativou em tudo isso, apesar de eu sempre olhar pra ela e dizer, bah, é um negócio difícil, bah, é um trem difícil, mas vamos lá. E aí, veio uma professora de campos novos e dava aula no ATG, aqui, a Tia Jô. e depois eu até fiz pós com ela de dança educacional lá em Campos Novos, foi muito legal. Saudade que deu. É, e aí, ela veio pra cá e ela dava aula de balé e ela fez uma turma de dança do ventre. E aí, foi logo no início que eu entrei na faculdade em Jô Sábio, eu disse, ah, achei minha atividade física perfeita, né, porque eu odeio academia, nada contra, mas é um ambiente que eu não me sinto muito bem, mas eu compreendo que eu preciso de atividade física e de movimento. Aí, eu comecei a fazer dança e eu comecei a fazer, foi dois anos, acho que a Tia Jô dando aula aqui e ela engravidou e aí não conseguiu mais vir. E as minhas colegas, como eu já fazia artes cênicas e já tava em toda a questão de metodologias de ensino da arte, né, disseram, ah, Fer, você podia continuar dando aula pra gente? E daí, lá no ATG, o pessoal concordou e tal, eu disse, ah, meu Deus, né, porque elas sabiam tanto quanto eu. Aí, foi uma responsabilidade muito grande e aí eu comecei a ir atrás, comecei a ir atrás de estudar, de fazer curso, logo nesse período eu fiquei sabendo do Mercado Persa, que é o maior festival de danças árabes do mundo, ele acontece em São Paulo, e aí fui pra lá, bem de louca, assim, tipo, não sabia como é que era, não conhecia ninguém e fui, e aí comecei a ampliar meu olhar, né, porque eu sempre tinha que trazer coisas novas e trabalhar coisas novas, porque as meninas tinham o mesmo conhecimento que eu tinha, então isso me fez, mas isso é legal, né, isso é muito legal, a gente correr atrás e a confiança delas, né, em mim, eu sou muito grata a elas, a Kika, e a Gladys e a Rosenara, que foram elas, disseram, ah, prof, nós vamos ser tuas alunas cobaia, e graças a elas a gente tem esse movimento, né, e sempre me acorajaram a ir atrás e a buscar, e aí, com o passar do tempo, foram vindo outras pessoas e eu fui fazendo o meu método de ensino até hoje, desde lá do ATG e eu, nossa, eu sou muito grata à dona Tânia, que sempre acreditaram no meu trabalho também, né, porque isso é muito delicado, né, porque até então não tinha nem, estavam em formação em artes cênicas e tal, mas não tinha formação em dança árabe ou em dança, e graças a tudo isso, hoje a gente segue aí já há 10, 12 anos que eu pratico, dança, eu sou aluna da Fer também, e a Guiga é minha aluna, prova querida, e é muito gratificante, assim, ver como a nossa cidade já está ampliando o olhar para isso, a busca em outros tipos de atividade, coisas mais relacionadas à mulher, a gente já está conseguindo tirar aquela coisa de que dança do ventre é dança para homens, né, que a mulher apresenta para homens, não, dança do ventre é um movimento interno das mulheres, é uma celebração entre mulheres e muito interior, né, então está muito lindo esse movimento aqui na cidade. Verdade, muito lindo mesmo. Até eu falava que nós fazemos um desafio nas três, mas é só para a mulher, então... Não, mas tem a parte da cultura árabe que serve para os homens também. Não desista, né, Tem muita coisa, a gente acha legal, mas a gente não tem coordenação motora para fazer. Não, todo mundo diz isso, mas tudo isso é questão de técnica bem feita, mas tem o movimento, tem a cultura árabe, os homens dançam muito, né, também tem esse preconceito achando que a, é que a, popularmente falado aqui no Brasil, dança do ventre, ela é uma vertente da cultura árabe, e a cultura árabe, as danças árabes, elas são muito dançadas por homens. Tinha até, tem algumas danças folclóricas que as mulheres não podiam dançar, elas eram só permitidas ser executadas por homens, né, então, e é muito lindo. Eu acho que as nossas chulas e alguns tipos de dança gaúcha tem origem árabe, porque elas são muito parecidas, as bombachas, os árabes usam, aquelas botas também, os homens usam, colete, então a vestimenta é muito parecida com a vestimenta tradicional gaúcha. Até mês passado, eu tava comentando com o Hugo que eu tava fazendo uma série de estudos sobre a música árabe, e eu vi muita coisa, cara, instrumento, percussão, cara, até hoje eu ainda tô usando, mas eu faço, cara. É, eu tenho um derbac, que é um instrumento árabe, e eu fui fazer um curso, numa das vezes que eu fui pro mercado persa em São Paulo, e ele falando das notas árabes, que dentro de um compasso que a gente conhece, acho que tem 16 notas, é, eu não entendo muito bem dessa. São os tons e os semitons, né, você consegue explorar mais, é isso, são os espaços menores de semitons, que tem, que existe pra todas as músicas, mas eles exploram, os instrumentos permitem, ouvido é acostumado, um espacinho menor de som, vamos dizer assim, então, que vai, vai ter ali, que a gente não executa. E pra gente, na dança, você acaba, tendo que aguçar o ouvido pra determinadas coisas, que é muito, nossa, eu às vezes, eu tenho muita dificuldade ainda com as, as músicas, e os ritmos, porque os floreios são muitos, você fica assim, calma, deixa eu voltar aqui, cadê, porque é muita informação, e ele tava mostrando o teclado deles, que ele é um teclado todo diferenciado também, deu jeito, de onde que eu vim parar, que doida. O sistema deles é, não é o do tecafone, então, que a gente usa 12 notas, né? Não, é porque eles exploram as comas, né, que é o espaço menor que tem entre os semitons, se a gente tem, um espaço desse tamanho aqui, vamos supor que seja um semitom, ali dentro tem comas ainda, que são espaços menores de som, eles fazem a exploração, os instrumentos conseguem fazer essas notas, e é o que a Fê falou, na verdade, o ouvido, Porque se a gente quiser executar em alguns instrumentos, a gente executa também, na voz, por exemplo, nos sopros, nos violinos, mas a gente não, não tem um ouvido treinado pra isso, habituado, né? Por isso que soa diferente, né? Porque tem umas notinhas ali no meio, que a gente não encontra, você vai tirar num teclado, por exemplo, não tem como encontrar. Não está a nossa música popular, né? Não está. O mesmo, ou seja, erodita, não é reproduzido naquela escala, né? Naquela divisão. E é muito rico, nossa, é muito, muito rico a cultura deles, tanto em música, quanto em dança, quanto, porque cada lugar, eles têm um estilo de dança diferente. Então, agora que está vindo algumas coisas folclóricas, a cada, a cada ano, a gente descobre uma dança diferente. É, como nós também, né? Se a gente for observar no nosso país também, um monte de lugares, culturas de dança e de expressões culturais, com certeza é assim em todo lugar. Aham. Mas a gente acaba não conhecendo, né? É você que está mais perto desse universo e vai mais a fundo. É, e lá eles são mais restritos, né? Assim, tipo, aqui a gente apresenta, quer mostrar para as pessoas, e lá não, lá fica tudo muito restrito aos seus núcleos familiares, familiares. Então, muitas dançarinas tiveram que ir para lá, morar lá, é, adentrar nesses núcleos familiares para conseguir resgatar isso e trazer para o nosso olhar, né? Então, ainda, agora que a gente está começando a adentrar em muitos espaços lá, porque eles são bem mais restritos, né? Aqui, todo mundo é muito receptivo, ai, vem, 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 né? Todo mundo apresenta, todo mundo, e lá não. E normalmente as dançarinas que dançam no Oriente Médio, em hotéis e tudo mais, são dançarinas estrangeiras. Porque as mulheres lá não, não se, e eles têm um olhar meio, não muito adequado para as mulheres que dançam, assim, culturas. Aqui na cidade existe bastante procura para essas danças? Agora, graças a Deus, está tendo bastante. Até porque a gente está mostrando um olhar diferente para a dança do ventre, né? Porque hoje a gente trabalha um movimento feminino muito forte, então a gente consegue ligar a dança do ventre a praticamente todos esses movimentos. E eu estou justamente fazendo esses estudos, já vem há um tempo, meio intuitivamente trazendo a dança para um trabalho terapêutico. Eu acredito muito no teatro, assim, também. E o teatro, eu também já fiz grupos mais de trabalho terapêutico do teatro do que para mostrar e apresentar uma peça. E a dança, eu trabalho muito isso também, porque eu recebo muitas mulheres com diferentes medos, diferentes anseios, diferentes vontades. E é muito legal usar a dança como uma ferramenta para trabalhar isso, trabalhar uma conexão consigo, trabalhar uma conexão espiritual, trabalhar uma conexão entre mulheres, porque a gente tem um movimento social muito de competição. E a dança muda todo esse conceito de que nós não conseguimos fazer tudo sozinha e se a gente consegue se unir e fazer junto, a gente faz melhor. então ela tem um abraço diferente a esse olhar e um olhar mais amoroso, porque a dança do ventre não tem um padrão corporal. Todo mundo pode fazer, não tem idade, eu tenho crianças dançando a nossa última noite árabe, eu sempre coloco criança, aí eu já tive filha, mãe e vó dançando juntas, três gerações dançando, então a gente consegue fazer uma aproximação das mulheres. E eu acho que as mulheres estão buscando muito isso, uma atividade que traga prazer, mas que também traga acalento em muitos problemas que a gente vive, ainda mais hoje nessa pandemia, tem muitas pessoas me procurando para usar da dança, porque estão com depressão, já tive muitas alunas que melhoraram muito de problemas depressivos, lúpus, todas essas doenças psicossomáticas, a gente tem um benefício com a dança muito grande, então hoje ela é uma terapia alternativa, ela é uma ferramenta, fora toda a questão cultural que a gente trabalha, a gente também trabalha o ser através da dança. Tem mais uma parte da pergunta aqui que é pra você falar um pouco sobre a noite árabe. A noite árabe foi um desafio muito grande que eu tive, porque quando eu comecei com as minhas alunas lá na ATG, tinha os café, café musical, e eles sempre pediam que a gente apresentasse alguma coisa, e as minhas alunas diziam, não, eu vou fazer aula, mas eu não vou apresentar, mas eu não vou apresentar, eu não quero apresentar, não apresentar eu não vou, então sempre era eu que estava apresentando. E aí eu acabei meio, ficando meio acomodada nisso. E aí eu fui fazer um curso profissionalizante de dança árabe ali em Joaçaba, três anos de curso, e a minha professora sempre falava isso, que a gente precisa experimentar o se vestir, o se caracterizar, o sentir, esse outro momento que a dança também proporciona, porque quando a gente vai fazer aula, a gente vai com uma roupa confortável, vai para fazer uma atividade física, a gente coloca uns lenços, coloca uns adereços e tal, para consagrar o nosso ventre, que é o que a gente movimenta, mas a intenção não é essa. E quando a gente se veste e você traz, a gente sempre fala que no momento que a gente se veste, a gente também traz um resgate, toda a nossa ancestralidade, ele é muito forte. E aí eu comecei a receber umas meninas novas e tal, quando eu fui para o meu espaço, que aí a minha mãe construiu um espaço e eu ganhei uma sala, aí eu saí da ATG. E nesse período eu estava nessa formação também. E a minha professora lá de Joaçaba, a Lucy Ayla, sempre me incentivou muito de que eu precisava fazer movimentos nem que fosse só entre as alunas, a gente fazer uma celebração, fazer um movimento que elas apresentassem entre elas, se era por causa de vergonha e tudo mais. E aí a gente começou a fazer assim, então eu tinha três turmas, então uma turma a gente fez numa noite, fizemos um coquetelzinho e uma turma apresentava para a outra, aí veio a minha professora de Joaçaba e veio com as alunas dela e apresentaram e aí começou essas celebrações. Então durante o ano a gente sempre pensava numa temática, a gente trabalhava aquela temática porque a cultura árabe é muito rica, a gente pode trabalhar uma vida inteira porque a gente nunca vai fazer tudo, então todo ano a gente trabalhava uma temática e aí no final do ano a gente apresentava como uma celebração. Daí a gente começou a abrir, a cada uma levar uma convidada, mulher, até então no início a gente restringiu para as mulheres. Aí depois o marido uma vez chegou para mim, ai Fern, essas tuas danças do ventre são tão lindas, transformou a minha esposa, mas eu queria tanto ver ela dançando. E aí eu disse, cara, vamos dar uma conversada, vamos conversar, de repente então vamos abrir para os maridos, né, filho e tal. e aí a gente começou a ampliar um pouquinho mais e trazer esse olhar da dança sagrada, da dança que não é só uma dança que é para provocar homens, é para, né, claro que se a pessoa quer usar para isso, beleza, né, na intimidade cada um usa como quer, mas a intenção nossa de fazer dança do ventre é a gente ter um trabalho pessoal, né, e a gente começou a mostrar para as pessoas, mostrar para os familiares como isso era importante na vida de cada mulher. Então essas noites árabes foram muito importantes para a gente expandir esse olhar do que a dança representa para nós, esse é o método do meu núcleo, do meu espaço, né, e aí foi ampliando muito os olhares, hoje é um movimento muito forte, né, a gente trabalha como um movimento sagrado muito forte, e as famílias esperam o ano inteiro para ver, né, elas dançando tanto pai, marido, e como a gente muda o olhar das pessoas, né, os pais se emocionando ao ver as filhas dançando, teve uma coisa que aconteceu uma vez que eu disse isso é muito importante, é, eu, dentre as minhas alunas numa das primeiras noites árabes que a gente fez, é, a gente faz sempre um ensaio meio com as roupas para elas sentirem como é dançar com o saio, a gente sempre ensaia com calça e tudo mais, e eu sempre faço uns ensaios delas mais vestidas e mais caracterizadas, e teve um dia que uma aluna colocou a roupa, e, nossa, eu me emociono com isso, ela parou no espelho, e ela olhou e começou assim, mexendo o cabelo, e se ajeitar, e se admirar, e aí você pensa, cara, você conseguir proporcionar isso para uma mulher dela, de repente, se olhar no espelho e pensar, nossa, como eu estou linda, isso é muito rico hoje, porque a gente tem que sair dos padrões, a gente tem que perceber que a beleza, ela está em todas as mulheres, ela não está num estereótipo específico, né, é, hoje não cabe mais isso, não cabe mais esse olhar de que a gente tem um padrão para ser seguido, o padrão é o que eu sinto e é a verdade que é minha e não a verdade que é do outro, né, então, a dança traz muito isso e por isso que a noite árabe para a gente é tão importante, o ano passado a gente trabalhou as deusas que a Guiga apresentou e foi... Eu era a Artemis, né, meu grupo era a deusa Artemis. E foi um trabalho muito profundo trabalhar as deusas. Eu te vi depois dessa apresentação. Ah, sim, nos encontramos e era fortíssimo, você conseguia sentir a força de cada grupo que representava cada deus, foi... Nossa, incrível. E cada deusa em cada grupo foi um trabalho muito autêntico, muito verdadeiro, como cada grupo fechou e é justamente isso. A gente tem todas as deusas dentro de nós, né, que precisam ser trabalhadas, mas esse movimento foi muito forte, foi muito forte e você olhar, assim, cada grupo de aluna, admirar o outro grupo de alunas você trabalhar esse olhar para que justamente não seja uma competição. Ah, não, eu sou melhor, a minha é melhor, eu... Não, cada um olhava uma para a outra com uma admiração, com uma... com... Né, e era um aplaudir, assim, de uau, que lindo que foi, foi tudo muito lindo e isso é muito lindo, né, você colocar as mulheres a olhar e admirar as outras, né, e isso só quando você tem muito amor por si, você consegue fazer pelas outras. Então, Fer, entre todas as danças tem a dança terapêutica, né, para quem busca cura espiritual, como que ela pode ajudar? A dança terapêutica, ela é muito profunda, né, porque hoje a gente trabalha todo um olhar visando o alinhamento dos chakras através da dança, é... a gente está num movimento ali do dança cura, esse projeto dança cura, ele é um projeto, é um curso, um método que a Ju Marconato montou em janeiro, né, ela, claro, já vem longos estudos e trabalhando com isso, mas ela lançou esse projeto dança cura em janeiro e eu estava lá no lançamento desse projeto e eu comecei a fazer desde então. E justamente ele trabalha essa imersão no trabalho sagrado, né, do resgate de todas as questões sagradas da nossa cura ancestral, né, da nossa cura com o ambiente onde a gente vive, trabalhar o perdão, trabalhar a gratidão, trabalhar todo um olhar que eu acho que é muito importante hoje, né, a gente, muitas doenças a gente sabe que existem porque a gente guarda muitas mágoas e a dança trabalha justamente para dissolver tudo isso, trabalhar, ter consciência disso e liberar isso, porque o nosso corpo guarda muitos registros, então muitas vezes as pessoas dizem ah, mas eu sou muito dura, isso quer dizer que a gente está aprendendo coisas que não nos pertencem e a dança ajuda a gente a liberar isso, ela fala de uma forma mecânica, né, porque a gente tem muitas ferramentas, a gente tem reiki, a gente tem musicoterapia, a gente tem o teatro é uma ferramenta, teta healing, barra de axis, a gente tem muitas ferramentas que trabalham isso e a dança é uma delas, né, que a gente pode trabalhar, então hoje a gente tem um trabalho usando da dança do ventre para alinhamento dos chakras, trabalhar a conexão com as luas, que para as mulheres é um trabalho feminino do trabalhar as nossas luas, trabalhar esse respeito com os nossos ciclos, tanto ligado ao nosso ciclo menstrual como ao nosso ciclo de mulher, porque às vezes a gente pensa ah, eu não posso ser braba, eu não posso estar triste, hoje as pessoas não podem estar tristes, né, então, e a dança, os ciclos da lua trazem todo esse respeito a esses movimentos, né, então, a gente tem períodos que a gente está mais triste, ok, como é que eu posso trabalhar isso, porque se a gente vai fechando isso na gente, o nosso corpo vai adoecendo, então, a dança compreende todo esse nosso campo energético e todo esse alinhamento também, né, então, hoje ela é uma ferramenta e isso é um movimento que ele está acontecendo a nível mundial, porque nesse grupo que eu estou, tem gente no Japão trabalhando, tem gente em Portugal trabalhando, elas falaram, acho que tem 10 países que estão tendo professoras que estão trabalhando e aqui no país inteiro, gente, de tudo quanto é parte, está trabalhando nesse movimento de usar a dança como cura, né, tanto feminina, quanto familiar, quanto ancestral, a gente trabalha a cura dos ventres, né, o respeito, as pessoas que nos geraram, então, é um movimento muito lindo, muito, muito profundo e desde que eu comecei na dança, pra mim, é o dançar, só por dançar, por apresentar, nunca fez muito sentido, ela tinha que ter algo mais, e hoje eu estou encontrando esse meu algo mais que eu precisava na dança, então, espero que seja um movimento que esteja vindo aí, que venha pra ficar. é a busca do teu espírito pela tua missão, né, essa especialização, vamos dizer assim, que você está fazendo, né, nessa dança cura, é uma coisa que você pretende depois trabalhar separadamente com outro tipo de dança, você vai alinhar com a dança do ventre, porque com certeza você vai colocar isso em prática, né, com as tuas alunas. Ela é um movimento que eu já trazia, né, porque tanto o trabalho dos elementos é um trabalho que a Ju estava fazendo antes, esse trabalho dos chakras que a gente ia iniciar esse ano, também, esses estudos vieram dela, porque ela trabalha várias terapias alternativas e liga tudo com a dança. Então, ele é um trabalho pra ser vinculado com a dança do ventre mesmo, né, porque toda essa questão, os movimentos, aonde a gente movimenta na nossa dança, eles são movimentos ancestrais, né, que a gente vem trazendo de muitas gerações. Então, ele tem uma profundidade muito grande nisso e a gente só está agregando cada vez mais coisas e mais informações, né, hoje a gente está mais aberto a muitas informações e eu acho que tudo a gente agrega. A minha ideia ainda é trazer algumas coisas, aí, claro que não do dança cura, mas o teatro também como uma ferramenta terapêutica. Ainda quero trabalhar com isso ainda. Pergunta pra gente como que está se desenvolvendo o projeto de trazer pós-graduação, né, de arte e terapia aqui pra Curitiba. É, a gente está, assim, arte e terapia, acho que desde que eu entrei na faculdade de arte cênica sempre foi meu sonho de fazer, porque eu trabalho, acredito muito nessa questão terapêutica das artes, né. E aí eu fiz a pós de dança educacional em Campos Novos, então, fiquei em contato com o pessoal da Senso Peg, né. E o meu professor de dança educacional, que é o pai do Gustavo, que é o meu diretor do grupo de teatro Peripatéticos, ele vem sempre pra cá e esses dias eu falando pra ele, ai, onde que tem e tal, porque eu estava muito afim de fazer, ele viu, mas reúna um grupo e traga pra cá. Aí eu comecei a falar com a Guiga, né, e a gente começou a meio dar uma fervida nisso, mas veio a pandemia, né. Só que eu achei que essa pandemia, o olhar pras artes e o olhar pra como tá sendo importante isso pra quem tá ficando em casa, ele ampliou muito, né, o pessoal que tá, as professoras que tão fazendo trabalho remoto, as pessoas que trabalham com terapias, com medicina, como tão vendo a importância da arte. Porque todo mundo tá em casa e tá ouvindo música, assistindo filme, vendo uma peça de teatro, tentando fazer aulas de dança em casa, dançando em casa, né, na sua intimidade, ligando música e dançando, e vendo como isso alivia um pouco toda essa pressão que a gente está tendo, né. Então, graças a Deus, apesar de a gente tá segurando um pouco isso, porque eu acho que após em arte e terapia, as primeiras aulas, elas necessitam ser presenciais, porque ela tem esse contato muito rico, né, de você ter esse contato mesmo com as pessoas. Então, a gente tá segurando um pouco, mas a gente espera que muito em breve a gente consiga trazer aqui pra Curitibanos essa posse que eu acho que vai enriquecer tanto na área da saúde quanto na área artística, pedagógica, né, porque ela serve pra todas essas áreas, né. Então, a gente tem desde pessoas bem relacionadas à saúde, médicos, psicólogos, professores, artistas, museu, por exemplo, todo mundo interessado em desenvolver isso. E pense em uma cidade cheia de arte e terapeutas desenvolvendo arte e terapia cada um na sua verdade, na sua forma de ver a arte, né, em consultório, em escola, eu acho que enriquece e sensibiliza muito o povo, né. É, e a, o Centro Educacional Sansupeg é o mesmo a, aonde eu realizo a minha pós de musicoterapia, né. Eles são itinerantes, né, eles vão por algum lugar levar uma pós se você tiver o espaço e se você tiver as pessoas e é um Centro Educacional ótimo, é muito bom mesmo, assim, os professores são bem comprometidos, a coordenação é ótima, então, com certeza, a gente vai ter um núcleo, assim, muito bom, onde a gente vai conseguir aprender muita coisa, vai ser super, super interessante de verdade, porque é, realmente, a Sansupeg é bem comprometida, você deve ter sentido isso quando você fez a tua, né, também, e eu acho que também é isso que motivou um pouco a gente querer fazer esse movimento, né, porque a gente sabe que é, é um comprometimento bem bacana, vão ser professores bem, é, importantes e bem legais que vão trazer conhecimentos verdadeiros pra gente, né, isso eu sinto na minha pós de musicoterapia, e eu tenho certeza que com a arteterapia vai ser da mesma maneira, assim, eu acho que vai ser muito bonito. E a gente, eu vejo pelo Gessé, né, que é o coordenador da minha pós de dança educacional, e ele viaja o país inteiro, então um dia ele tá lá no Recife, outro dia ele tá no Rio de Janeiro, outro dia tá em São Paulo, então os professores, eles são professores do país inteiro. São professores do país inteiro. que eles viajam pra ir, então às vezes a gente vai até fazer aula com alguém que é muito referência pra gente em determinadas... É, os meus professores da musicoterapia eu acompanho isso também, final de semana tão em Criciúma, que é onde eu faço a minha, daí o final de semana tão não sei aonde, não sei aonde, eles vão se trocando, sabe, justamente porque é itinerante, e eles vão pra onde pra onde for preciso, isso também é muito rico, né, porque você traz muito outras culturas pra perto. E ajuda a desenvolver, né, se fosse um lugar fixo acho que não teria tanta... É que se é um lugar fixo você não tem essa possibilidade, né, quero trazer pra Curitibanos, não consegue daí, né, você tem que ir até o lugar onde tem. É, e o custo de levar, sei lá, 10, 15 pessoas pra ir fazer uma pós fora, tem um custo, né, está de ir e tal, daí trazer uma pessoa pra vir aqui, ficar um período de tal, é, mas aí se, por exemplo, fosse pra fazer num lugar fora, as pessoas, às vezes, que fariam aqui nem iriam, quem iria? Eu e a Fer, eu ia viajar pra fazer, né, talvez, mas aí, como vem. É especial, né, porque vocês vivem diretamente ligado na arte, né, o trabalho de vocês. E porque a gente acredita, né, que a arte tem esse líquido terapêutico. que tá começando, precisa de outra renda ainda pra se manter, não vai conseguir deslocar pra gente ver. Exatamente, se torna um obstáculo, né, que às vezes você consegue vencer ou não, né, uma possibilidade muito legal, que eu acho muito, muito inteligente essa ideia deles. Eu diria que esse tipo de terapia, assim, pro momento que a gente tá vivendo hoje, né, como a Fer comentou sobre essa introspecção que a pandemia fez com que as pessoas fizessem, né, pra si, olhar pra dentro de si, ela vai ser a medicina do futuro, se já não é, né. E é uma outra visão de você buscar resolver seus traumas, seus medos, né, até mesmo seus bloqueios, né, internos. Então, é uma coisa que só vai se propagar mesmo. E pra curitibanos, né, tá vindo um trabalho assim. É, a gente fica muito, muito contente de ter essa possibilidade, né, já de trazer, a gente espera realizar isso mesmo. E isso, é uma coisa que eu sempre falava e sempre questionava, porque muitas vezes as pessoas questionam a gente, ah, mas por que que você continua em curitibanos? Por que que você não vai pra fora? Porque pra fora tem mais trabalho e tal. E isso sempre foi uma coisa muito forte pra mim, que eu tinha uma missão que era aqui. Então, aqui em curitibanos, a gente tem muita coisa pra desenvolver, a gente tem muita arte pra desenvolver, muita cultura pra desenvolver. Se todo mundo se formar e for embora, e aqui, como é que vai ficar? As pessoas aqui não merecem isso? Né, e a gente luta pela visão contrária. Então, a gente acha que justamente a gente quer ir pra fora, pegar coisas e trazer pra cá. Né, fora é melhor, fora é mais oportunidade, fora vai ganhando. E eu acho que agora a nossa geração tomando conta de todos os segmentos, a cidade cresceu nesses últimos anos. Nossa geração começou a assumir empresas, firmas, né, e trazer novidades pra cidade. Eu acho que isso aí que deu crescimento. A gente tá tendo bastante oportunidade de conhecer pessoas assim. Tipo, o teu serviço é muito importante pra cidade e tá sendo um privilégio conversar contigo hoje. saber essa história da arte que pra mim é um... O Guga e a Guiga ainda tem mais contato. Eu sou um zero esquerdo, digamos assim, nesse assunto. E é muito bom saber essa história aí. Eu que agradeço. Como é desenvolvido a arte com os alunos da PAI? Ai, é muito lindo. Então, eu acho que também tem todo esse olhar que a gente tem da questão terapêutica da arte. Ajuda muito no trabalho da PAI. porque apesar de eles serem alunos especiais, mas nós também somos professores especiais. A gente precisa ter um olhar muito diferente do que é o trabalho da arte e da cultura. Então, tem sido muito gratificante trabalhar lá e ver esse despertar deles através da arte, porque a arte tira um pouco dessa vitimização do ai, não posso, ai, não consigo. A gente pode tudo. Esse sempre, desde que eu entrei, foi a minha forma de olhar pra eles. Nunca dizer que eles não são capazes de fazer alguma coisa que eles queiram e sempre instigar para que eles queiram cada vez mais coisas através da arte. Então, a gente construiu nesses dois anos eu construí uma novelinha com eles. Duas novelinhas. E foi tão lindo. Eu me emocionei tantas vezes, eu chorei tantas vezes, porque eu gosto justamente de trabalhar com os alunos que todo mundo tem um olhar de que eles não podem. Ou porque eles têm dificuldades mais físicas, né? Então, poucas habilidades físicas ou até por questões neurológicas, assim, que eles têm um pouco mais de dificuldade. E eu gosto muito de trabalhar com esses alunos, porque isso me desafia e eu gosto de desafiar eles. E aí, eles começaram a criar esse núcleo de confiança, então eles conversam muito e trazem muitas ideias. E, ai, prof, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. E gosto muito de falar e de contar histórias. Então, eu comecei a pegar essas histórias e juntar e fazer uma história deles, né? E aí, eu disse, ai, como é que a gente faz? Porque é difícil pra você fazer um teatro com eles, porque eles não decoram as coisas, né? Eles têm dificuldade pra decorar. Aí, eu pensei, ai, eu vou gravar. Né? Então, a gente vai fazendo a história e eu conto pra eles, ó, vocês têm que interpretar isso agora, nesse momento. E explico pra eles e a gente marca, e vamos fazer assim, vamos fazer assado. E, às vezes, em uma, duas gravações, eu já consigo... É... E a gente também evita cansar eles, né? Você não pode fazer eles fazerem 20 vezes a mesma coisa, que eles já... já se cansam disso. Mas a gente tem conseguido fazer trabalhos muito legais. E eu lembro, é... uma história que me marcou muito lá da pai. Tem um aluno que... É... Neurologicamente, ele compreende muitas coisas, mas ele tem problema um pouco de fala. A gente compreende também, mas... Mas ela é uma fala meio difícil e... E ele não tem mobilidade nem de braço, mão, nem de perna. ele é cadeirante, mas ele compreende muito as coisas. E a gente estava montando e... Ai, um bombeiro, e ai, não sei o que, ai, não sei o que. Daí ele disse, ai, eu quero ser o bombeiro. Deu, pá, como é que eu vou fazer isso, né? Porque eu precisava vestir eles e eu não consigo nem direito... Ele não faz esse movimento para vestir muito fácil. Eu disse, não, mas vamos lá, se quer ser o bombeiro, você vai ser o bombeiro. Né? E... E fomos. E a gente ia tentar vestir ele e a gente acabava dando risada da situação. Então, ao invés de colocar as dificuldades, a gente ria delas e a gente se divertia com elas. E na filmagem você consegue ajeitar para que apareça só o que é mais, né, mais visualmente adequado para aquilo. E ai, a gente conversou com os bombeiros e a gente conseguiu levar ele lá e eles colocaram ele no carro dos bombeiros para ir. A gente gravou a cena do bombeiro indo socorrer lá na PAI e tal. E a felicidade dele, gente, essas coisas não tem preço na vida da gente. O que é você proporcionar para as pessoas algo que todo mundo vai dizer, viu, você não pode fazer isso. Não, você nunca vai poder fazer isso. Você nunca vai poder ser um bombeiro. E a gente proporcionou um dia de bombeiro para ele. E isso, né, foi uma das coisas, mas isso acontece o tempo todo lá. De que fora muitas pessoas dizem que eles não são capazes, que eles não têm habilidade. E daí chega lá e a gente diz, não, você pode sim, você é capaz sim. E a gente mostra isso. A arte, ela tem esse poder de a gente conseguir adaptar ela para todo mundo. só a gente, claro que muitas vezes dá um trabalhinho a mais, mas a gente está aqui para isso mesmo. Porque todo mundo é um artista, o nosso papel enquanto condutor de algum tipo de arte, seja qual for, é justamente mostrar isso, eu entendo assim, mostrar isso para as pessoas e lembrar que a criatividade está ali. Acho que o nosso papel é só isso, é só lembrar, porque todo mundo tem isso dentro. E a gente colocar eles como protagonistas da sua própria história, como isso muda eles. Porque você vê de um período eles sendo muito vítima, muito triste e de repente eles se colocarem assim, tipo, não, eu posso fazer isso. Isso faz com que eles vão atrás de ter mais autonomia, de conseguir alcançar determinadas coisas que às vezes eles mesmo não achavam que eram capazes de fazer. então é muito rico. Por isso que eu acredito muito na arte e claro que eu quero também usar da arte, terapia para trabalhar melhor e ter mais ferramentas para trabalhar dentro da PAI. É legal, né, esse tipo de tratamento, né, eu vi aquele filme Pat Adams, chegou a ver, que é um hospital de câncer, que o cara tudo sério, ele chega e se veste de palhaço e faz um tratamento alternativo, né, começa a ter resultados melhores que os outros, né, legal ter essa outra visão, dar uma esperança, possuir o protagonismo da própria vida, né. E a arte, eu acho que ela pode ser um primeiro passo para uma inclusão, né, se fala muito em inclusão, 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 mas às vezes mesmo dentro das famílias, né, dentro dos ambientes que eles vivem, eles são muito excluídos, né, claro que não por uma questão de querer fazer isso, mas de não ver outras possibilidades. E a arte começa a mostrar que sim, tem outras possibilidades, eu acho que isso muda toda uma estrutura, né, social e familiar. Você realiza vários tipos de trabalho, assim, tem algum que você encontra dificuldade em realizar aqui em Curitibus? A gente acabou se tornando mestre em achar brechas, né, sempre para conseguir realizar e encontrar os... E eu acho que é justamente isso, eu sou meio movida a desafio, então tudo que me desafia me faz querer colocar e querer ir para frente. Claro que toda essa questão pública que não depende da gente, então é muito mais fácil desenvolver a arte dentro do meu espaço, ao meu redor e de uma forma mais autônoma do que desenvolver a arte em instituições públicas. É muito mais difícil, eu acho que o desafio hoje está sendo para a gente fazer isso, desenvolver a arte em instituições públicas, né, fazer com que as instituições públicas olhem para nós artistas de uma forma diferente e não cheguem sempre com aquela proposta para a gente ah, e vai lá fazer uma apresentação para mostrar o seu trabalho, né, a gente não quer mais mostrar o nosso trabalho, a gente quer trabalhar, né, e receber por isso. Então eu acho que acaba sendo ainda esse lugar que a gente está garimpando aí para conseguir abrir portas e trazer mais possibilidades e trazer um olhar diferente, né. Mas graças a Deus a gente está conseguindo fazer muitas coisas e sou muito grata por isso. Fer, você é uma mulher muito espiritualizada, que eu sei que é. Como você cuida da tua energia para você conseguir manter o teu equilíbrio? Isso é um problema, né, porque eu sou Mariana com ascendente em leão e com a lua em leão, né. Nossa! eu sou 100% fogo, né. E justamente isso é muito ruim por um lado, porque a gente acaba meio que não pensando muito nas coisas, extravasando muito, sem pensar se vai machucar alguém ou não, né, a gente acaba meio... E aí, justamente a arte e a dança vem para equilibrar tudo isso, né, porque foi onde eu encontrei e eu percebi que se eu ficar sem fazer, né, as pessoas ao meu redor correm riscos. Então, você considera que o teu próprio trabalho é o que mantém equilíbrio? É o que me mantém equilíbrio. nas tuas questões mais, digamos assim, mais espirituais também. Você não faz nada de diferente, nada de especial, meditações ou coisas assim, por exemplo? É, agora a gente está tentando tudo agregar nesse trabalho da dança, né, tanto meditações quanto esses trabalhos e celebrações. Eu gosto muito de fazer yoga, né, a yoga também é algo que me trabalha tanto na parte física que agrega a dança quanto na questão espiritual também e pilates também para ajudar na dança e aí tem todas essas nossas questões espirituais. Eu, hoje eu digo que eu sou católica, né, que é a minha formação e através do grupo de jovens da Jussi a gente mantém esse vínculo também, mas eu também gosto de andar por vários universos, né, não gosto de ficar muito fechada a uma única realidade, a um único ideal, né, eu gosto de ampliar meus horizontes e ando por aí conhecendo várias culturas, várias religiões, eu acho que todas têm sua verdade, que é muito lindo e a dança como ela também tem uma certa forma de nos ligar e nos conectar, eu acho que você ser fechada a um único olhar, isso também atrapalha, né, então, hoje na dança a gente tem até um olhar que ele acaba nos aproximando às culturas pagãs, por isso que a gente sempre brinca entre o universo da dança, tem muita celebração do dia das bruxas, né, porque acaba sendo uma festividade que chega mais próxima nossa realidade, então, a gente tenta trabalhar isso, né, mas muitas coisas vão chegando e eu acho que a gente estar aberto para conhecer as coisas também faz com que a gente vá trabalhando nossa energia, pessoas muito enriquecedoras na nossa vida vão chegando, anjos vão chegando na nossa vida, né, e a gente também estar aberto para chegar na vida das pessoas. Fer, no momento você ocupa o cargo de presidente do Conselho Municipal de Culturas de Curitibanos, Quais são as expressões culturais mais comuns aqui na cidade? Olha, a gente achava, né, quando começou nesse movimento da busca pelo auxílio emergencial e tal, a gente sempre achava que a música era a expressão mais forte, mas, quando a gente começou a vasculhar e adentrar, a gente percebeu que o artesanato tem muita força na nossa cidade, e tem muita gente trabalhando com artesanato, e trabalhando mesmo, assim, de vender artesanato, e é uma coisa que a gente quer valorizar e trabalhar formas de chegar a essas pessoas e de reconhecer mais, né, mas eu acho que fica bem entre o artesanato, a gente também está com uma expressão literária bem bacana na cidade, várias pessoas escrevendo e escrevendo livros, então, a gente está com uma expressão literária muito legal também, a música é uma expressão que aparece, então, a gente vê bastante ela acontecer, e tem vários grupos, várias pessoas trabalhando com música, escolas de música, isso também, para a gente, é muito legal, mas o que surpreendeu foi o artesanato, quantas pessoas trabalhando com artesanato e vários tipos de artesanato, assim, que a gente via o pessoal, eu que trabalho com as questões de pedraria para figurinos e tudo mais, e a gente sempre entrava em contato com o pessoal São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, e de repente você descobria que tem pessoas aqui na cidade trabalhando com esse tipo de artesanato também, e aplicações, então a gente tem muitas pessoas ateliês, e fazendo esse tipo de arte aqui, então tem sido muito rico esse movimento do auxílio emergencial que está vindo, porque a gente conseguiu se aproximar muito dos artistas e encontrar mais pessoas trabalhando, acho que um problema que a gente tem na nossa cidade é que muitas pessoas não se identificam como pessoas que trabalham com cultura, como promotores culturais, a gente tem muitas pessoas que promovem cultura e não se identificam com isso, porque a cultura ela não é só restrita à arte, a teatro, dança e música, ela vai desde museu, tudo que trabalha com história, os artesanatos, movimentos tipo capoeira, são movimentos culturais, tudo que traz uma questão histórica, todo esse movimento em cima do contestado é cultura, então tem muitas coisas que são movimentos culturais e que as pessoas não se identificam como promotores disso, então a gente está indo atrás para justamente identificar essas pessoas e colocar elas também como agentes e provedores culturais, para que quando a gente for fazer também a nossa conferência a gente consiga contar com essa visão também, porque a minha visão é muito particular, ela vai para a dança, para o teatro e um pouquinho com a música, mas a gente precisa de pessoas desses outros meios para a gente estar ampliando o olhar. Entrou em vigor 8 de outubro desse ano, um decreto municipal que regulamenta aquela lei federal que fala sobre as ações, ações emergenciais destinadas ao setor cultural, mas para quais os profissionais que é destinado essa verba emergencial e como que funciona o processo para os beneficiados terem acesso a isso? Então, a lei Aldir Blanc, ela veio de uma esfera federal e a gente conseguiu através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura junto com o Conselho estar trazendo, ela foi destinada a todos os municípios, então todos os municípios tinham uma verba de direito, mas se o município não solicitar e não ir atrás de fazer toda a regulamentação, ela retorna para o Estado, para o movimento que vai para o Estado e a gente conseguiu aprovar e trazer. Então, agora, a gente estava justamente essa verba aqui para o município, a gente destina ela para dois incisos da lei, que é o inciso 2, que é para a questão dos espaços culturais, então esse edital para os espaços já fechou, então os espaços da cidade solicitaram, a gente teve 15 espaços que solicitaram, e até me arrepia, porque é muito emocionante para a gente ver isso, ver como tem realmente pessoas promovendo cultura, pessoas que ou dentro de suas casas ou grupo ou escolas, promovendo cultura, então o nosso medo era justamente desse dinheiro voltar, porque se a gente não conseguisse destinar esse dinheiro, ele volta para o Estado, e poxa, a gente aqui tem uma certa carência de que as verbas cheguem aos artistas e cheguem as pessoas que promovem cultura e arte na nossa cidade, e de repente a gente perder esse dinheiro, então pelos espaços culturais, a gente conseguiu 15 grupos que, 15 espaços que fizeram essa solicitação, agora elas vão ainda para o Estado e vão para a data breve, que faz toda uma avaliação para ver se realmente essas pessoas podem receber esse auxílio para aí vir a confirmação mesmo, mas a gente achou que ia ter uns 5 espaços que solicitassem talvez, e de repente a gente conseguir toda essa gama de espaços, e agora está aberto o edital para as lives, então a gente também vai promover agora os editais, porque esses editais aí tendem a beneficiar pessoas aos artistas mesmo, porque essa verba dos espaços ela é só para pagamento de despesas, então eu não posso receber esse dinheiro e ir lá no mercado fazer um rancho, então ela é uma verba restrita para despesas, então aluguel, esses espaços que ficaram fechados mesmo e as despesas foram acumulando, então essa verba é para isso, e mesmo quem solicitou para os espaços pode participar agora dos editais, que aí um edital vai ser para lives, para a gente desenvolver atividades que possam ser desenvolvidas de forma remota até metade de dezembro, e vem um outro edital que é para premiações, então daí são aquelas atividades culturais e artísticas que não podem ser desenvolvidas de forma remota, então para os escritores, para o pessoal do artesanato, então aí é esse edital de premiação, o pessoal da fotografia, que a gente tem uma galera da fotografia muito expressiva que também é considerado uma atividade cultural, então a gente vai ter esses dois editais agora em aberto, e a gente espera que a gente consiga gastar absolutamente cada centavo dessa verba, porque o nosso medo era justamente de que a gente abrisse os editais e as pessoas não conseguissem se cadastrar. Então, você faz, você é secretária, servidora pública e proprietária, como que você faz para conciliar tudo isso? É um jogo de cintura, né? Graças a Deus, todos os lugares onde eu trabalho, eles valorizam todos os meus outros trabalhos, então aí a gente consegue conversar tudo, né? Então eu organizo minha agenda na PAI no início do ano, de acordo com os horários que eu trabalho no consultório médico e eu sou secretária meio período, trabalho na PAI 10 horas, então é tudo meio cronometrado, assim, e daí no meu espaço normalmente eu trabalho à noite, né? Então tem dias que de manhã eu vou para a PAI, de tarde eu vou para o consultório e de noite eu vou dar aula de dança no meu espaço. E no feriado dá entrevista. E no feriado a gente faz outras coisas, né? Mas é muito legal, assim, porque eu não me vejo fechada num lugar trabalhando o dia todo com uma coisa só, né? A minha mente precisa de atividade para justamente o meu criativo estar sempre em processo e eu acho muito legal porque eu trabalho num consultório médico ginecológico, então eu trabalho com as mulheres. Aí eu trabalho com dança do ventre, que eu também trabalho com as mulheres. aí muitas outras atividades também elas acabam sendo interligadas, né? De alguma forma. Porque daí a dança ela é ligada com o trabalho artístico que eu faço na PAI. Então quando você vê você está em muitas coisas diferentes, mas que no final elas se fundem entre elas. Então acaba uma acrescentando alguma coisa na outra e todas se completando. Tem uma pergunta aqui que não está no nosso roteiro que é assim, você fez exatas, né? A primeira universidade foi sistemas de informação. Esse curso te ajudou para alguma coisa? Sim, porque eu amo exatas. É muito surreal isso, né? Porque a pessoa é da arte mas também ama exatas. Eu sempre fui muito ficcionada por matemática. Só que eu achei que eu ia ir naquela época a gente não sabia o que era essa área tecnológica. todos os livros eles eram escritos em inglês. Então a gente não tinha muito acesso e não sabia muito o que a gente estava entrando. Mas eu disse ah, essa área deve ser de exatas, né? Então beleza, vamos. Meu Deus, gente que desespero quando eu estava fazendo isso. Porque era tudo muito diferente você... Essa área tecnológica a gente... Eu estava contando agora que na época da faculdade a gente andava com a CPU debaixo do braço achando o máximo aquilo, né? Então a gente não tinha notebook a gente não tinha celular a gente não tinha essas facilidades de hoje. E a gente trabalhava justamente com desenvolver programas com essa área tecnológica que a gente não tinha nem noção como é que funcionava. Então a gente não trabalhava com matemática a gente trabalhava com a área lógica de computadores com a lógica de computadores que é muito diferente. então numa faculdade de quatro anos eu levei cinco. Mas tudo bem, né? Concluí. E eu acho que a forma de pensar que essa área tecnológica hoje traz para a gente de um olhar de você entender que o computador é uma ferramenta muito burra. Se você não explicar para ela cada pedacinho e ele pular alguma etapa ele faz errado no desenvolvimento de um software. Aí quando você vai para o teatro você percebe que a gente também precisa pensar cada pedacinho de uma situação se antecipar a muitas situações então isso te coloca num raciocínio lógico também dentro das artes e isso é muito legal porque esse raciocínio lógico para quem trabalha com música para a gente que trabalha com dança você tem uma marcação você tem toda uma questão de espaço então você trabalha com uma lógica você pensa isso da saia pode dar errado porque elas podem pisar na saia então vamos pensar nisso então você se antecipa a muitas coisas e isso vem do princípio lógico dos sistemas de informação Será que você pode contar um pouquinho para a gente sobre os seus hobbies se você tem algum hobby ou vários? Na verdade tudo meio que fica interligado Fica nesse mundo que você já não tem nada de diferente que você gosta de fazer é porque justamente viagens elas acabam sendo viagens para você fazer alguma coisa para você fazer curso para você ir para o carnaval para você então tudo está meio relacionado com a arte quando eu vou visitar meus amigos são os meus amigos artistas são pessoas que estão tudo interligados mas eu gosto muito de sair passear de conversar eu gosto muito de sair conversar com os amigos conhecer pessoas assistir peças de teatro viajar para assistir uma viagem muito marcante foi para assistir o Circo de Soleil então eu gosto muito desses negócios mas eles acabam estando interligados a arte a cultura e você tem algum livro ou série ou filme ou algum documentário que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes tem até você falou do filme do Pat Adams né e dentro das artes cênicas eu descobri uma coisa uma ferramenta muito sensacional assim que é o clown que é o palhaço né e nessas vivências todas por isso que eu digo todo mundo está interligado com alguma coisa na minha vida eu acho que eu sou um ser que veio para ligar as coisas né porque eu estou interligada em muitas coisas ao sistema de informação ao sistema de informação ligando tudo né e aí a doutora Andréia que é a médica para a qual eu a secretario o filho dela entrou em umas vivências de estudos do clown do trabalho do palhaço e ele foi até para o Lume né o Guga que conhece essa questão do teatro o Lume é uma escola teatral que é assim tipo para a gente uau você foi porque tem que fazer um teste para entrar para fazer o curso os cursos do Lume então não é ai eu quero fazer o curso do Lume eu vou lá e faço não você tem que passar por uma banca de avaliação e tal para ver se você pode fazer e ele passou e ele foi fazer um curso no Lume e eu não sei aonde que ele encontrou o Rodrigo Bastos que ele trabalha com o Cláu mas de uma forma terapêutica e ele escreveu um livro o Cláu terapêutico esse livro e esse trabalho de Cláu é sensacional porque o palhaço justamente ele traz à tona as coisas que a gente quer esconder então a gente trabalha os nossos ridículos então o que tipo ai eu não gosto do meu cabelo então o meu Cláu vai ter o cabelo gigante vai ter vai extravasar aquilo que eu não gosto em mim ai eu acho a minha orelha muito grande então ai eu vou justamente mostrar no meu Cláu a minha orelha e isso trabalha de uma forma na gente muito desafiadora e os trabalhos de Cláu eu até tenho alguns medos alguns receios porque a gente nunca sabe o que a gente pode acessar num trabalho de Cláu do palhaço e mas te liberta de tanta coisa que é muito lindo e ai um dia o Rodrigo tava vindo pra Curitiba fazer um trabalho e ele disse ó se vocês quiserem eu posso ir até Curitibanos e fazer um trabalho do Cláu terapêutico lá e ele fez foi um dia todo o jogo do picadeiro gente vocês não tem noção o que que é aquilo então era gritos choros risadas tudo misturado porque é um extravasar de coisas que a gente nem sabe que a gente guarda que a gente nem sabe então esse livro pra mim é um livro muito legal de uma metodologia bem interessante que eu acho que quem quer se libertar de determinadas coisas o Cláu é uma ferramenta bacana também dentre essas ferramentas né a dança o teatro o Cláu também é uma ferramenta muito legal o Cláu terapêutico do Rodrigo Bastos e aí de filmes e séries tem umas que eu acho muito legal pra questão da mulher do trabalho feminino que é uma série que eu assisti bem no início da pandemia e foi muito profundo pra mim que é a Maria Magdalena né que é uma série sensacional aí e a a Tenda Vermelha que são duas séries que me marcaram bastante também e elas estão meio ligadas a toda essa essa questão da dança da dança sagrada da dança do ventre do sagrado feminino e uma história Fê marcante que você tenha vivido ao meio de de tudo isso aí na tua vida você tem alguma assim que você lembra agora que você gostaria de compartilhar tem muitas né porque eu acho que quando a gente vive uma entrega a gente tem muita história pra contar né mas o Guga me lembrou de uma situação que foi justamente o espetáculo do final do meu curso de artes cênicas e eu sempre tive essa coisa no meu coração de que tudo precisava tocar as pessoas de alguma forma né contar uma história história ou que fosse uma questão profunda assim não só pra quem está vivenciando mas pra quem está assistindo e aí eu resolvi fazer uma peça de teatro que ela fosse interativa com a plateia eu disse gente eu não sei como é que isso vai ser não faço ideia mas vamos lá vai ser um trem muito louco e a gente pegava pessoas e tinha essas cadeiras de rodinha no meio e a gente colocava e amarrava a pessoa e vendava a pessoa e trabalhava com ela no meio da peça então a gente não sabia qual ia ser a reação da pessoa que estava ali a gente não sabia qual ia ser a nossa reação para com essa pessoa e era tudo muito incerto né então a gente tinha também a questão do improviso pra lidar ali no meio da situação e foi só que aí a gente também sabia que a gente ia lidar com pessoas as pessoas que iam assistir seriam as pessoas dos cursos de artes cênicas as pessoas que estão mais disponíveis pra isso abertas pra essas experiências então aí a gente fez esse trabalho e foi muito lindo e uma das minhas que estava na cadeira começou a chorar 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 e só que era um choro de acessar algumas coisas profundas naquele momento então foi uma vivência incrível assim e outra foi esse ano que eu fui pra Araraquara também eu eu tenho umas coisas assim intuitivas que eu encasqueto né e o final do ano passado eu ainda falei pras meninas eu vou pra Araraquara não sei como e eu vou e também não sei como é que chegar lá porque não tinha nenhum ônibus direto eu ia ter que fazer umas baldeação e aí eu tava pensando se eu ia de avião se eu ia de ônibus mas de avião eu ia ter que ir de ônibus também porque não tinha daí fui né consegui ajeitar todo o roteiro e fui e foi muito profundo também e eu percebi que eu tinha que estar lá pra entrar nesse trabalho de dança-cura porque com essa pandemia tudo isso fez muito mais sentido pra mim foi muito transformador e conhecer a Ju a Ju Marconato pra nós da dança ela é assim tipo a top dos top nacional então todo mundo a gente vai no mercado persa quando você vê um aglomeiro de gente pode chegar que a Ju que tá chegando porque a galera se joga em cima dela porque ela é o uma das das nossas estrelas no meio da dança Fer onde a gente consegue te encontrar passa pra gente as tuas mídias aí redes sociais sim eu tenho no facebook né Fernanda Rodrigues Maciel aí eu tenho dois instagram porque eu quis separar a questão da dança né porque como eu faço muita coisa então aí eu disse não vamos deixar as coisas da dança separadas senão tem gente que quer seguir por causa da dança e aí acaba tendo muita coisa então eu acabei separando então tem o deusas e divas curitibanos que é do instagram e fer underline nandinha maciel fer underline nandinha maciel que é o de todas as outras artes né então que daí lá eu posto outras coisas que estão acontecendo tipo da arte terapia e e outras coisas a gente posta nesse então eu gostaria de te agradecer em nome de toda a equipe adnão podcast é agradecer o o tempo né que você disponibilizou pra vir conversar com a gente as coisas que você compartilhou né da tua vida da tua arte né então obrigada de coração é foi um prazer uma honra é ouvir você é sempre muito bom te ouvir e obrigada por também se doar pra pra esse mundo da arte com tanto amor né pra esse mundo da cultura da dança do teatro das curas de tudo isso que é tão importante né você com certeza cumpre com a missão do teu coração a gente consegue sentir isso conversando com você né então gratidão por ser essa pessoa especial e por compartilhar um pouquinho da tua vida com a gente eu que agradeço muito é uma honra estar aqui né ver vocês também construindo um movimento que também é muito importante hoje né e fazer parte desse movimento tanto sou muito grata e muito honrada também por esse convite e conto sempre com a gente também porque estamos juntos nessa caminhada é isso aí galera chegamos ao fim de mais um episódio é deixam seus comentários né sempre do que vocês estão achando das histórias que a gente vem contando por aí curtam compartilhem as nossas redes sociais muito obrigado por ouvir o Adnão Podcast e nos encontramos na próxima quinta-feira um abração até lá